será depostado hoje, além de lotes residuais de 2008 a 2017. O valor ficará disponível na conta bancária, indicada na declaração feita pelo contribuinte e vai beneficiar 3.360.917 brasileiros, com cerca de 5 bilhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página na receita, na internet, receita.fazenda.gov.br ou ligar para Receita Fone no 146. Pessoal, estou indo embora, Jesus é lindo, que Jesus possa abençoar a sua semana, que tenhamos uma semana com muita paz, com muito Jesus em nossos corações. Lembre-se sempre, o dinheiro e o poder de nada valem, se em nossos corações não existir o amor de Cristo. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, gente, sete da manhã, se Deus quiser. Glória, glória, eu te dou, Jesus.